Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartões Elo Diners Club. Pois é, meus amigos, o grande dia chegou, né? O grande dia para piorar os benefícios da bandeira Elo, no caso, Diners. Agora são quatro acessos apenas ao Priority Pass e retirado do chip de viagem também. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, nós divulgamos aqui para vocês em primeira mão os benefícios que o cartão Elo Diners tinha na ocasião, desde o seu início do lançamento para com os três bancos, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Logo depois do lançamento, que parecia que o Elo Diners iria explodir aí no segmento Alta Renda, trazendo para com seus clientes um cartão com a versão metal, água abaixo. Aí o cartão veio aí com o lançamento ilimitado ao Lounge Key, no começo, através da bandeira Diners, Discover. Em seguida, eles tiram o Lounge Key e colocam o Priority Pass. E o Priority Pass ilimitado com convidados. É, meus amigos, não bastasse a mudança do Lounge Key para o Priority Pass digital, o Elo muda, junto com a bandeira Diners Club, para oito acessos no Priority Pass. Foi um choque tremendo para os clientes que tinham esse cartão, bandeira Elo Diners. Não bastasse isso, dia 1º de agosto agora de 2023, cai para quatro acessos ao Priority Pass junto a estes cartões. Mas não bastasse isso ainda, a Elo tira o chip de viagem do seu cartão Diners, mantendo apenas o transfer urbano para voos internacionais. E agora, como que fica esse cartão com os três bancos? É bom eu manter? É bom eu retirar, cancelar o cartão? O que eu faço? Vamos fazer uma analogia deste cartão. Pois é, gente, uma pausa para o cafezinho, né? Para a gente fazer uma analogia legal desse cartão aí. Como vocês sabem, os três bancos, Bradesco, Banco Brasil e Caixa Econômica, emitem esses cartões. Aqui, para figurar aqui o nosso vídeo, eu estou mostrando o cartão da Caixa, mas tem o Banco Brasil e Bradesco também. Bem, esse cartão aqui da Caixa Econômica, e o Banco Brasil e o Bradesco, teoricamente, pelos benefícios da bandeira, são iguais. O que vai mudar dos três bancos, a diferença, é o plus a mais que o banco vai te dar com ele, né? Então, por exemplo, Bradesco vai ter uma quantidade de benefícios, a Caixa outro e o Banco Brasil outro, né? E os bancos podem manter só os benefícios que a bandeira tem, no caso, pela bandeira Elo, tá? E a anuidade dos três bancos são diferentes um do outro também. Mas, afinal, qual desses três cartões eu devo manter? Bradesco, Banco Brasil ou Caixa, pelo total de benefícios? E é aqui que nós vamos entrar, então, para conhecer os benefícios desses três bancos, tá certo? Bem, no Banco Brasil, a anuidade é R$1.296. Já na Caixa, a anuidade é R$1.164. E no Bradesco, a anuidade R$1.488, a anuidade mais cara está nas mãos do Bradesco, né? Sabendo a anuidade dos três, vamos aos benefícios, então. A pontuação do cartão para os três bancos é 2,5 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 pontos para compras internacionais. Os três cartões te dão aí acesso ao Priority Pass, quatro acessos total para os três bancos. Então, você está vendo aqui os três bancos, né? A anuidade do Bradesco, da Caixa e Banco Brasil, Bradesco, a maior anuidade. Em termos de acesso a Salavip, os três têm a mesma quantidade, quatro acessos no Priority Pass, tá? E em termos de pontuação, os três também têm a mesma quantidade, têm a mesma pontuação, os pontos nunca expiram para os três bancos, tudo empatado até agora, a anuidade do Bradesco, que é a maior até agora. E também eles têm o transfer urbano para os três bancos, ou seja, se você fizer compras internacionais com o cartão, tem o transfer urbano, os três bancos têm também, né? Com exceção do Bradesco e do Banco Brasil, a Caixa, quando você contrata esse cartão, ele te dá 10 mil pontos bônus na hora que você pagar a fatura, a primeira fatura. Então, a Caixa tem um plus a mais aí quando contrata esse cartão, tá? Referente à anuidade dos adicionais, os três bancos cobram anuidade dos adicionais. Pode ser 50% para cada adicional, e pode ser que por campanha você consiga isenção da anuidade dos adicionais também, dependendo da campanha de cada banco, tá certo? O spread de cartão também é diferente para cada banco, tá? O Bradesco tem um spread aí de 5,38% para compras internacionais, IOF de 5,38% ainda para este ano de 2023, tá? O Banco Brasil é a Caixa 4%, o spread mais o IOF de 5,38%, tá certo? O Bradesco isenta anuidade por gastos mensais, 10 mil no Prime você isenta anuidade, na Caixa 10 mil de gastos também isenta anuidade, e no Banco Brasil é acima de 15 mil reais para isentar anuidade, no entanto, não está bem claro essa campanha de isenção do Banco do Brasil por gastos mensais, tá certo? Bem, eu consigo isentar anuidade ligando na central de atendimento? Vai depender do seu charme, né? Do seu lobby aí com a atendente para conseguir a isenção, mas os três é possível ligar e pedir a isenção, ou para o gerente ou pela central, tá? Um diferencial desses três cartões é que o Bradesco, ele também tem salas VIPs próprias, ou seja, o Bradesco tem parceria com a sala Ambar Lounge, onde ele mantém o cartão Diners e limitado a salas Ambar no Brasil inteiro, todas as salas Ambar têm acesso limitado com um convidado grátis, ou seja, o Bradesco sai na frente neste caso. O Bradesco tem as salas Lounge Bradesco também exclusivas, onde permite você levar um acompanhante junto com você, inclusive no Terminal 3 Guarulhos que você pode levar para voo internacional um acompanhante, então o Bradesco também sai na frente neste caso. O Bradesco tem parceria com a VIP Club em Brasília, também permite você levar um acompanhante de graça, ou seja, em termos de viagens, salas VIPs, pontuação, transfero urbano, o Bradesco tem a melhor performance, porque você teria mais acesso às salas VIPs, não precisando, por exemplo, usar o seu Priority Pass, que são quatro acessos, e gastar eles o necessário. Por exemplo, se você for fazer uma viagem fora do Brasil internacional, por Guarulhos, você vai usar então a sala do Bradesco Lounge, que é uma sala internacional, boa, muito boa, bonita, e você não gastaria nenhum acesso dos seus quatro do Priority Pass. E você viajando para um outro país, você usaria então o Priority Pass lá para poder voltar para o Brasil mais confortável. Se está fazendo voo nacional, e esse aeroporto tem as salas Âmbar, você estaria usando então de graça, sem descontar os quatro acessos do Priority Pass. Por exemplo, vira Copos Campinas, Belo Horizonte, e outras cidades mais que têm as salas Âmbar. Então você usaria essa estratégia. Se você estiver, por exemplo, em Brasília, você usaria a VIP Club, não usaria o Priority Pass, ou seja, também teria esse benefício. Então o Bradesco Diners, neste momento, passa a ser o melhor cartão Diners dos três bancos. Comparando a caixa, Banco Brasil Bradesco sai na frente agora com essa versão de benefício que o cartão tem com o Bradesco. Bem, Leandro, e o transfer urbano? O transfer urbano, os três têm, você só vai usar ele quando você estiver fazendo compras em passagem aéreas internacionais. E aí o transfer tem 40 quilômetros da sua casa para o aeroporto. Então tem que ser 40 quilômetros no máximo entre sua casa e o aeroporto para você poder usar o benefício do transfer urbano da Diners. Leandro, e o que mais que o Diners mantém? Mantém os benefícios do Elo Flex. Então você pode alterar ali no seu benefício os benefícios que mais combina com você do Elo Flex. O Elo Pet, o Elo Residencial, o Elo Serviços Essenciais. Então tem vários benefícios que o Elo Flex tem que você pode manter. Eu, por exemplo, se eu não tivesse um cartão que tivesse o Priority Pass, eu manteria o cartão da Caixa, no caso, ou do Bradesco ou do Banco do Brasil. Caso você não tenha nenhum benefício com o Priority Pass com outra instituição. Então quem tem esse cartão e tem mais algum outro cartão com benefício do Lounge Key ou do Dragon Pass, estaria bem servido também dependendo da quantidade de viagens que você faz. Se você faz, por exemplo, 10 viagens, 15 viagens, aí talvez o Elo não seria, o Diners não seria o interessante para você. Aí o bom seria buscar um cartão que tivesse mais acessos ao Priority Pass ou até mesmo ilimitado ao Priority Pass. Então no Brasil nós temos vários cartões com acesso ilimitado ao Priority Pass, não tanto quanto no Lounge Key e no Dragon Pass, mas temos vários cartões que têm Priority Pass ilimitado ou com alguns acessos melhores que o caso, no caso, o Elo Diners, tá? Trago essa analogia para vocês porque a partir de 1º de agosto, agora, de 2023, né? De 2023, houve as mudanças com a saída do chip de viagem, com a perda dos benefícios do Priority Pass ilimitados e também os 8 acessos que tinha, agora é 4 acessos, e os outros benefícios do Elo Flex que mudaram também, como o Elo Patch total, que acabou também, ficou com o Elo Patch básico, né? Houve grandes mudanças desde o lançamento do cartão Elo Diners, ele já chegou a ficar entre os 10 maiores cartões do Brasil, perdeu posição e se bobear agora não chega nem nos 20 maiores cartões do país hoje, né? Então, muitas mudanças aí, pode ser que o Bradesco se mantenha entre os 20 maiores devido a essa gama de benefícios de salavim que tem e a pontuação boa do cartão. Mas tirando isso, os da Caixa e o Banco Brasil pode ser que não fique entre os 20 maiores. O Bradesco pode ser que sim. Eu vou fazer o ranking dos 20 maiores atualizado para vocês em breve, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago Oficial, um grande abraço. Carlos de Paula, um grande abraço. Guilherme de Souza, um grande abraço. Tiago Lira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.